Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente tá dando entrada aqui no canal do SEO de Pijama a uma nova série de vídeos que a gente vai focar em SEO técnico. E como início dessa nova grade aqui dentro do canal, eu quero trazer para vocês um pouco mais sobre o Chrome DevTools, uma ferramenta simples, acessível, mas que poucas pessoas sabem utilizar em toda a sua totalidade. Para começar, o que que é o Chrome DevTools? O Chrome DevTools é uma ferramenta que fica embutida dentro do próprio navegador do Chrome. Hoje a gente consegue ter uma série de ferramentas para desenvolvimento web que ajudam a selecionar muitos dos problemas que a gente enfrenta no dia a dia de SEO técnico. Entre eles, a gente pode falar com, por exemplo, a auditoria de velocidade do site, validação de renderização de JavaScript ou de debug mesmo de problemas no arquivo JavaScript, validação da otimização mobile de diretor do site, validação de marcação de dados estruturados ou de oportunidades de marcação de dados estruturados, além de um que eu gosto muito que é de validação de status de arquivos específicos e de soft 404. Então essa ferramenta rica que dá para a gente fazer tudo isso e mais um pouco é uma ferramenta que devia estar mais em mente de todo profissional de SEO e eu quero desidentificar e quebrar esse medo que a gente tem no dia a dia. Para cada um desses tópicos, a gente vai ter pelo menos seis vídeos aí sobre Chrome DevTools, a gente vai dar uma aprofundada nesse assunto e vai destrinchar ele aos poucos para não ficar um vídeo cansativo, porque esse é o técnico que muitas vezes assusta e eu quero que vocês aprendam aos poucos, captem todas as informações e fiquem tranquilos na hora de validar os seus projetos de SEO. Para começar, eu vou mostrar exatamente onde fica essa ferramenta, como que você aciona ela, eu sei que tem profissionais que já são mais gabaritados ou já tem mais tempo de mercado que já utiliza essa ferramenta no dia a dia, mas a ideia é que é desmistificar principalmente para quem está começando. Vou compartilhar a tela aqui. Como vocês podem ver, a gente está aqui na tela do Google, vou partir desse princípio aqui. A gente pode acessar a ferramenta de Chrome DevTools com o botão direto e usando o botão de inspecionar a página. Ele já vai aparecer aqui para a gente. Para mim está até habilitado o responsivo, a análise de responsivo da ferramenta aqui no cantinho, mas provavelmente para vocês vai aparecer primeiro assim. E você pode fazer esse mesmo processo, só que apertando a tecla F12 do seu navegador e também ele vai aparecer por aqui. Mas aí ele já vai abrir na aba de search dentro do Chrome DevTools, que a gente vai falar ainda sobre todas essas abinhas com mais detalhes nos vídeos específicos. Mas o que a gente consegue ver aqui? A aba de elementos, a gente vê todo o arquivo DOOM, todo elemento DOOM que tem dentro da página, que é basicamente o HTML dessa página. Então a gente vê cada elemento aqui da página do Google, os scripts que ele está carregando, a gente vê todo o CSS e também o console de erros. Aparece um numerozinho aqui no canto. A gente consegue ver que, por exemplo, até a página do Google tem alguns erros de validação de arquivo. A gente tem 30 erros aqui baseados em JavaScript e mais uns 4 avisos com relação ao código da página. Então isso é mais um motivo para vocês não se alarmarem e vem muito, um volume absurdo de avisos e erros aqui também. É legal a gente corrigir, mas nem sempre é um problema que realmente precisa ser corrigido ou algo tão grave assim. Mas o console é que está para auxiliar a gente a trazer todos os pontos de melhoria necessários. No caso da página do Google, a gente só tem um alerta vermelhinho e um aviso azul, mas você ainda pode ver um tipo de erro com um triângulo laranja ou amarelinho, que indica um alerta de médio dificuldade ou de médio grau de importância ao ver pela ferramenta de Chrome DevTools. Com a setinha que tem aqui o quadradinho, o primeiro ícone, é que a gente seleciona elementos específicos para inspecionar na página. A gente está aqui, eu selecionei a imagem do logo do Google, consigo selecionar um botão, ver qual que é o seletor CSS dele, qual que é a cor, qual que é a margem, qual que é o pending. Quando eu seleciono especificamente, ele me mostra vários dados sobre esse elemento aqui, direto na tela ou até mesmo aqui na barra de styles e nas outras abinhas aqui laterais ao de elementos. Já o ícone que já estava habilitado como padrão para mim aqui, é o de device, onde a gente consegue validar como que fica o layout em diversos dispositivos. Então a gente pode pôr um responsivo e personalizar qual que é a largura que a gente quer testar, ou a gente pode selecionar um dispositivo da lista, que ele vai ajustar a resolução a esse dispositivo para a gente visualizar se fica bom. Se o layout está legal para esse dispositivo, se quebra alguma coisa. É aqui que a gente vai fazer, por exemplo, a validação mobile. Eu gosto de pegar os modelos mais antigos. Então, por exemplo, pegar o Samsung Galaxy S8, que já está antiguinho, ajusto aqui a resolução para 100% ou até mais, para mim ver os detalhes, porque minha tela é bem grandinha. E eu faço essa validação com base no dispositivo. Então tem iPad, Surface, iPhone SE, então você consegue validar por vários dispositivos aqui. O que eu recomendo? É legal você vir aqui em Edit e adicionar outros dispositivos, porque ele coloca alguns como padrão, mas tem mais dispositivos que você pode pôr ali na listinha. E principalmente olhar no Google Analytics de vocês e avaliar qual que é o dispositivo que o seu projeto ou cliente tem mais acessos, para você validar justamente na resolução mais acessada. Tanto para mobile, tablet ou computador, dependendo do projeto, a gente tem uma variação aí de resolução. E usar sempre o responsivo aqui para testar algumas resoluções de telas menores. Eu uso bastante 1.300 de largura, mas poderia ser 1.200. Eu tenho alguns clientes que têm bastante acesso com 1.300, mais ou menos. Então por isso que no responsivo já aparece assim para mim. Mas você pode testar várias resoluções aqui, tanto na parte de largura quanto na parte de altura. E aí por enquanto é isso, pessoal. Não vou me alongar muito nesse primeiro vídeo. Eu queria dar uma introdução, mostrar como que acessa a ferramenta. E os principais elementos ali da primeira aba, que é o basicão de inspeção HTML. Daí nos vídeos específicos a gente vai entrar em detalhe em vários assuntos que a gente pode utilizar o Chrome DevTools para os nossos projetos. Espero que ajudem bastante no dia a dia de vocês. E aí Tchau. Tchau. Tchau.